Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui eu gostaria de dar uma dica do Switch Home, que é você armazenar uma cena, uma foto. Então, para você armazenar uma foto na opção 3D, você com o mouse foca onde você quer. Então, aqui eu tenho um escritório de arquitetura que eu montei aqui. Tenho aqui as mesas, os computadores, uma plotter. E vamos supor que eu quero gravar uma vista aqui da plotter dessa forma. Você vai fazer o que? Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, armazenar ponto de vista. Aí você dá um nome, por exemplo, plotter, certo? Aí vamos supor que você quer gravar, você quer focalizar aqui, por exemplo, dessa forma. Vem nos computadores. Clica com o botão direito, armazenar ponto de vista, e aí você dá você vem aqui, ó, dessa forma. É armazenar ponto de vista. Então, dá um nome, por exemplo, PCs, por exemplo. Se você clicar aí, para você voltar na imagem que você salvou, na cena, você clica com o botão direito. Aí você vem aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, plotter, olha só, ele já focaliza automaticamente. Então, por exemplo, PCs, ó, ele já focaliza. Se você quiser apagar, você vem aqui, ó, visão em 3D, excluir ponto de vista, você tá vendo aqui, ó, excluir ponto de vista, aí você apaga. Você também pode fazer para vista virtual, né, como você coloca o observador aqui em cima, tá vendo? E aqui, ó, você pode focalizar, botão direito, armazenar ponto de vista. Então, você coloca, por exemplo, boneco, tá? Se você clicar com o botão direito e aqui, ó, e para o ponto de vista, por exemplo, PCs, ó, ele já muda. Aí vamos para o boneco, que é a visão de observador, tá? Aí você pode salvar a imagem, né, da forma tradicional. Vem aqui, criar foto. E aí você manda criar o render da foto, tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Se tiverem algumas dúvidas, postem nos comentários e bons estudos.